Preciso segurar Preciso segurar essa onda que quer me afogar Foi o beijo que a morena me deu Foi esse beijo que aconteceu Foi o abraço que a morena me deu Foi o abraço que a morena me deu Foi esse abraço que aconteceu Foi o beijo que a morena me deu Vamos ao bíblas de ver o verão Vamos lá Vamos lá Um, dois, um, dois, três, três Vamos ao bíblas de ver o verão Vamos ao bíblas de verão Vamos ao bíblas de ver o verão Vamos ao bíblas de ver o verão Vamos ao bíblas de ver o verão Que conquistou o Brasil Vocês juntam ontem Como é que foi? A gente sempre está se encontrando Estava com um projeto lindo Que é o Rocha E A gente tem se encontrado Pelo Estado da Vida Pelo Estado da Vida Vamos devagarzinho Só bateria E aí a gente está com um projeto A Rocha E Que está conquistando Um espaço muito grande Que massa Inclusive no final de semana Nós fizemos Dois eventos Com o Rocha E Foi bastante positivo Assim pra gente Bacana A gente vem do aeroporto Estamos juntos Agora Sim Ô Pablo Você sabe que você é repleto De fãs pelo Brasil Muita gente Começa a chorar Quando terminar o som Das suas músicas E essa fã aqui Ela voltou Com o noivo Depois que ele descobriu Que ela é fã E só veio encontrar Mulher no teu show Você acredita? Fala com ele aí Pablo Eu Eu cresci Escutando as suas músicas E até hoje Onde tu vai Aqui em feira Eu estou atrás Já teve Acho que cinco Ou foi seis Encontros do A Rocha E eu sempre falo Vou comprar o ingresso Para ver Pablo Obrigado Essa que eu vou colocar agora Bacana de amor Eu tenho certeza Que todo mundo conhece É uma música apaixonada De mais agora Chama-se 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 Eu queria fazer de ser valido Eu queria as minhas fechas Como que a disse ser estar? Para que eu acabe forte, para que eu acabe? Eu queria estar Eu queria ser feliz 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 Mas somos atrasos que eu Amém De alguma forma você Amém Eu queria ser feliz 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 Lá todos os abraços que eu ganhei De alguma forma você ganhei E olhava de um jeito mais que o povo tava E essa filha que mais viva seu coração estava Dividi os confinismos e alelui os segredos Dividi os seus corações como é que nos descer Eu perdi a chance de ser feliz Eu perdi você, não foi o que eu fiz Lá todos os abraços que eu ganhei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL